Olá, seja muito bem-vindo a essa apresentação da nossa proposta Atmol Produtos Magnéticos na contramão da crise literalmente. A Atmol é uma empresa sólida, reconhecida e conhecida por utilizar avançadas tecnologias de informação e atualizados conceitos de marketing, de relacionamento, para intensificar a geração de negócios em parceria com seus clientes franqueados. São 17 para 18 anos de atuação no mercado com sede, próprio Berlândia, Minas Gerais, está estrategicamente instalada no coração do Brasil, o que facilita a sua logística a nível internacional, inclusive. Conta com uma planta industrial, área administrativa, de atendimento e treinamento aos seus distribuidores, além de escritórios espalhados por todo o Brasil, só no estado de São Paulo, são 85 unidades de negócio para assistência aos seus distribuidores. A Atmol está presente também na Europa, Mercosul, Unidades Fabris, na Coreia, do Sul, na China e São Paulo dão suporte, então, à produção de produtos que compõem o seu mix. Essa completa estrutura movimenta uma equipe, hoje, de mais de 50 mil distribuidores em todo o planeta. E, ressaltamos, necessitamos de mais 50 mil. Apresentamos a Atmol, empresa 100% brasileira, que cresce de maneira exponencial em todo o mundo. É uma revolução no mundo da saúde e do ser vivo, com produtos únicos, exclusivos e sem concorrentes do mundo, voltados para a magnetoterapia. Ela é precursora, ela é iniciadora desse processo e na invenção desses produtos, para a recuperação da saúde de todo o ser vivo do planeta, através de água, através da água que você e todo o ser vivo consome diariamente, utilizando, então, um magnetizador ou mineralizador de água exclusivo, recuperando a saúde, portanto, preservando a vida humana, animal e vegetal, como nós já citamos. Possui também um produto magnético, um economizador de combustível, para a economia de álcool e gasolina, preservando o ambiente, o meio ambiente, o planeta, na preservação dos recursos fósseis e reduzindo a emissão do CO2 de poluentes. Também possuímos aí uma bola de lavar roupa sem sabão, chamada Maxlin, para a preservação dos recursos hídricos, pois permite que você tenha uma economia no consumo de água. lavar a roupa sem sabão é não enviar produtos químicos para o solo, para os lençóis creáticos, portanto, evitando aí que os químicos contaminem e você possa reutilizar a sua água de lavar de roupa em canteiros, em hortas, em flores, etc. Uma usina de água mineral, alcalina, que transforma a sua água de torneira numa água mineral completa, com eficiência preventiva e curativa, inclusive. A Timon, essa empresa 100% brasileira, possui escritório em todo o país. A Timon atua de forma ágil, transparente e legal, buscando sempre a máxima qualidade no atendimento e satisfação plena de seus clientes e distribuidores. Tanto que já está há praticamente 18 anos no mercado e nenhuma empresa sobreviveria se não tivesse essas qualidades. Para garantir essa eficiência, conta com um time que está entre os mais qualificados do mercado, além de parceria de empresas consolidadas e com credibilidade respeitadas em todo o Brasil para o suporte técnico e suporte de treinamento. A nossa proposta para que você venha fazer parte do nosso sucesso é a distribuição de produtos exclusivos já há 18 anos praticamente em todo o universo. Ser dono do seu próprio tempo e fazer o seu próprio salário. O negócio próprio e o universo de 7,7 milhões de pessoas, de consumidores que necessitam, precisam, irão adquirir os nossos produtos nos próximos meses e nos próximos anos. Somos somente, temos somente 10 milhões de usuários consumidores. Uma franquia desse negócio a nível mundial, sem barreira geográfica, para a sua atuação, imagina o que você vai poder fazer com esse universo de consumidores aguardando que você leve a eles essa informação. Em que acreditamos? A Timon acredita que os sonhos de todas as pessoas podem ser realizados e que mesmo os sonhos esquecidos podem ser resgatados. Sabe muito bem que as pessoas não precisam viver para trabalhar. Elas precisam trabalhar para se realizar, para irem além, para cultivar a sua autoestima, para vencer, independentemente da classe social, do credo religioso. Todos somos rapazes. A sua rede de distribuidores se tornou um modelo de negócio diferente e acessível para qualquer pessoa determinada que sonhe. A Timon acredita que através do modelo de franquia como essa, que perdura há 18 anos em franco crescimento, é possível ajudar milhares de pessoas ao redor do mundo a realizar seus desejos e sonhos. Segundo uma pesquisa do Sebrae, Jane, o primeiro sonho dos brasileiros é conquistar a casa própria, em terceiro e quarto lugar, respectivamente, estar inteiro no seu próprio negócio e comprar o seu automóvel. A Timon desenvolveu um sistema que torna possível a realizar todos estes anseios. Os produtos que você vai vender sendo distribuidor Timon. Como Silocimol e Top H-Mais? Silocimol é um exclusivo, produto sem concorrente no mercado mundial, é um magnetizador de água que tem as propriedades de tirar a sua água do estado molecular para o estado iônico, tornando essa água mais fina, mais leve e melhor hidratação celular, eliminando os radicais livres. Uma vez trabalhando com o Top H-Mais, esse outro produto verdinho, composto de dolomita, que tem enriquecido com cálcio, potássio e magnésio, a dolomita é riquíssima nesses minerais e outros muito importantes para a saúde humana. Uma vez ingerida essa água, você vai estar alimentando o teu organismo e alcalinizando o seu sangue, eliminando os radicais livres, eliminando a acidez orgânica, você elimina a possibilidade dos vírus, bactérias e fungos permanecerem nele. Então, a recuperação da saúde é automática com o uso desses produtos, são mais de 10 milhões de consumidores em todo o planeta, são milhares de depoimentos aí no YouTube, pessoas comuns que evidenciam a eficiência nesse produto. Depois tem uma usina de água mineral alcalina, que você transforma a tua água aí, de torneira em água mineral. O combo mini, que é o mesmo silostromóide Top H-Mais, porém em tamanho menor, para uso em skis, garrafas pequenas, jarras, etc. E o mesmo combo mini na embalagem PET, que é para os animaizinhos, para se utilizar aí nos bebê deus dos animais. Temos o Megasoft, que é um equipamento adaptador, para quem tem aqueles filtros softs, lacrados, então você tem esse equipamento aqui que pode adaptar então para colocar o seu silostromóide Top H-Mais dentro. Maxlinha, bola de lavar roupa sem sabão, fantástico, MacDPR, economizador de combustível, todos esses produtos estarão disponíveis para você vender. Questões legais, Anvisa, você vai de repente aí, e acho que até que deve, sempre que lhe for feita uma proposta, fazer verificações junto ao Google. Você vai verificar aí algumas informações, como a Anvisa tendo proibido suplementos alimentares da empresa Timol. Nós tivemos aí alguns produtos voltados por kit saúde, de boa forma, que inclusive nem foram barrados por não ter licença, foram barrados porque houve uma solicitação por parte de algumas empresas do nome, que eles tinham um nome registrado e isso não estava evidente no registro de patentes e a Timol terminou utilizando. Mas isso já é fato resolvido. Temos aí algumas outras informações, porém temos aqui um documento da Anvisa, na qual eles inclusive citam aqui o fato de, erroneamente, como está aqui em cima, em 16 de outubro de 2014 foi publicado erroneamente uma resolução aí. Ok? Então, isso é fato resolvido. Nenhuma empresa estaria sobrevivendo 18 anos no mercado, inclusive mundial, se tivesse alguma ilegalidade. Então, nós estamos totalmente ilegais, reconhecido no termo de idoneidade aí do Congresso Nacional, a Frente Parlamentar de Saúde Integrativa, reconheceu o tratamento de correção magnética com eficiente e benefício da população. Além disso, é o único produto, é a única empresa deste segmento que tem aí reconhecimentos científicos. Três reconhecimentos científicos internacionais dos Estados Unidos. No 17º Congresso EUA fizeram aí um teste com os nossos equipamentos e constataram eficiência, inclusive, né, para usuários de pessoas que tinham osteoporose e concluíram que o fim da osteoporose com o uso desses produtos na água. A osteoporose foi escolhida por ser uma das doenças mais complexas no estudo médico. E depois, a Clínica Audencion, um jornal clínico dos Estados Unidos, que também, em sua edição aí em 2018, setembro de 2018, evidenciou o fato dos resultados. Todos os nossos resultados foram avalizados pelo Dr. Geraldo Barieiro, né, pesquisador do PHD da RAPTA de Ribeirão Preto, né, e que levou ao conhecimento da comunidade científica esse nosso equipamento. Nossos mentores, além disso, o reconhecimento das Forças Especiais da ONU pelos benefícios trazidos aí, inclusive, para as pessoas que estavam sofrendo aí em outros países por falta d'água de qualidade. Aqui está o nosso mentor, Dr. Carlos Henrique Pereira, senhor diretor-presidente e fundador da Timonitucial Mundial, né, empresário e inventor, inclusive, há 40 anos sediado. E Mr. José Amilco, nosso diretor de marketing, conhecido como Mr. Mestre, né, por sua qualificação excepcional, diretor de marketing comercial internacional, um executivo fundador há 30 anos também nesse projeto, né, dentro da empresa. Um projeto concreto, avalizado por 18 anos já de sucesso crescente e imensurável, que precisa de você para alcançar todos os que precisam de uma oportunidade de recuperar a saúde física e também de recuperar a saúde financeira. O futuro é agora, o futuro é já. Como você vai participar dessa revolução? Você vai fazer a escolha de uma franquia, todas elas, todas as suas opções estão pautadas em como desejam alcançar sucesso, resultados financeiros, né, e você vai estar escolhendo, então, dentre as franquias disponibilizadas aí, uma que se agregue mais à tua necessidade e até à tua condição atual. E essa escolha pode te possibilitar até 140% de lucro nas vendas dos produtos, tá? Então, nós temos uma franquia básica, que o nome já diz, é básica, depois você vai ter a oportunidade de estar participando de uma conferência explicativa com detalhes do que é que você pode obter com essa franquia básica, o que você vai obter com a franquia ouro, fantástica franquia ouro, e a fantástica melhor de todas, a franquia platina, que pode te possibilitar aí resultados exponenciais, tá? Após a sua decisão, o que é que você vai receber? Você vai receber o kit de material de divulgação, tabela de preços, produtos relacionados, a franquia escolhida. O acesso à sua loja virtual gratuita traduzida em todos os idiomas para a venda online em todo o planeta. Acesso ao seu escritório virtual para efetuar compras e vendas, né, compras a preço de custo no shopping de associado, para gerenciar suas vendas e vendedores, ou seja, administrar 100% do seu negócio online. E também acesso aos treinamentos de venda, capacitação e conhecimento de produto. São diários semanalmente, todos os dias da semana e online, tirando domingo e feriado, né? Além de acesso a treinamentos físicos que ocorrem em sua região. Vendas. Torne-se uma pessoa vencedora e super saudável. Com o sistema de treinamento da Timor, todo o material de apoio, os seus resultados com vendas diretas serão os melhores. Não importa se você já é um profissional de venda ou se você nunca vendeu nada, não se preocupe com isso. Os produtos vendem sozinhos. O apelo de venda dos produtos é muito grande, é gigante e os resultados alcançados pelos milhares de consumidores vão fazer com que você tenha aí uma biblioteca enorme de depoimentos favoráveis. Algumas pessoas que alcançaram resultados financeiros com esse projeto. Temos aqui a nova distribuidora da Timor, a Flávia de Foz do Iguaçu e o esposo, que tiveram aí inicialmente 12 mil reais em sete dias vendendo o Timor. Eles explicam no vídeo que eles alegam sete dias contando as horas que trabalharam, porque eles ainda trabalham em um sistema tradicional, que estão deixando inclusive, para trabalhar exclusivamente com esse projeto. Então, só nas horas vagas, eles calculam que sete dias se contava na vaga, 24 horas, em sete dias alcançaram esse resultado. A dona Eliana também tem um vídeo aí, no nosso canal de vídeo, que eu vou estar apresentando aí na sequência. De Cascadão ganhava dois mil reais e resolveu ganhar dez mil com a Timor, trabalhava 24 anos em uma empresa e o seu último salário tinha sido doze mil. Nos últimos dez dias ela ganhou, não vendeu, ganhou nove mil e oitocentos. E temos aí um caso de sucesso também, Natal, Rio Grande do Norte, um professor que nunca havia vendido nada na vida, né? Temos aí um depoimento dele em vídeo também, que você vai poder verificar, e que em quinze dias ganhou aí dois mil e vinte e cinco, setenta e cinco reais. Pesquise aí no YouTube, no meu canal youtube.com.aufloro, você vai ter a evidência aí de todas essas informações em vídeos, testemunhos. A simulação de ganhos, nós podemos fazer uma simulação bem simples. O produto mais vendável é aquele combo mega magnetizador mineralizador para uso doméstico no filtro de vinte litros de água. O preço de venda de cada unidade é novecentos e noventa reais. Você ganha um mínimo de quatrocentos e quarenta e um reais por unidade. Na realidade é quatrocentos e sessenta e cinco. E se você vender vinte em um mês, você ganha oito mil oitocentos e vinte. Um mínimo de quatrocentos e quarenta e um, você pode ganhar quinhentos e vinte e cinco. Se isso acontecer, vinte vendas vão te proporcionar dezenove mil e oitocentos reais de venda. Portanto, ao invés de oito e oitocentos e vinte, se você estivesse ganhando somente os quatro, quatro, um, você pode ganhar dez mil e quinhentos reais. Depois você vai entender na sequência por que você pode chegar a essa condição. O negócio é risco zero e é de altíssima qualidade e rentabilidade. A Timal desenvolveu um sistema que torna realidade todos estes anseios. As pessoas sonham, os seres humanos são sonhadores e a Timal uma realizadora de sonhos. O modelo de negócio concretiza o teu sonho da casa própria, do carro novo, do seu negócio próprio, da liberdade, da tranquilidade financeira, inclusive trabalhando a partir de casa. Você pode fazer uma sociedade com a tua esposa, enquanto você está no teu trabalho tradicional, senão ela está fazendo o trabalho pela internet e obtendo resultados aí como você nunca imaginou que poderia alcançar. Nós, incluindo eu, digo nós porque me inclui aí, ganhamos carros. Inclusive, dentro do projeto você tem a condição de ganhar carro. Pássimo, algumas pessoas já ganharam dois. Está aqui o meu caso, eu ganhei um HB20, que eu troquei para uma Renan Duster logo na época, que eu tenho até hoje, já em 2017, está com 30 mil quilômetros. O Sidney alcançou a Esmeralda também, ganhou um HB20. E a sua esposa, a Ivone, alcançou o diamante, ganhou um Corolla. Então, na família, a esposa e a mulher ganharam dois carros ao mesmo tempo. E a Solênia, lá de Campo Bonito, no Paraná, alcançou Esmeralda em um mês e alcançou diamante no segundo mês. Duas mulheres alcançaram diamantes aí imediatamente. Então, ela recebeu não só o HB20, mas também recebeu aí o Corolla. E o pastor, o teólogo Clérison Macedo e a sua esposa conquistaram também, juntamente conosco, a qualificação Esmeralda, conquistando então um HB20. Quando você recebe um HB20, quando você recebe qualquer um dos veículos, o que você já ganhou em dinheiro poderia ter comprado qualquer um desses veículos, ou comprado mais de um desses veículos. Então, realmente é uma premiação. quitado, tá? Isso é muito importante, salientar. E como é que as coisas poderão acontecer? Dependerá somente da sua atitude e decisão. Mais precisamente da sua rapidez. Por quê? Você aqui, nessas informações que eu estou passando, você obteve 75% das informações. As 25% restante, você vai conquistar fazendo. Dentro do projeto, dentro da elaboração desse projeto, ele está a 90% já da perfeição. E nós temos como meta alcançar 60% do mercado consumidor do planeta nos últimos dois anos. Você vai estar aonde? Junto conosco? Conquistando? Obtendo esses resultados? O sucesso é hoje. E você pode optar em continuar na mesma situação que se encontra hoje, buscando outras alternativas. Eu agradeço a sua participação e interesse. Nos falamos a seguir. Mas tem aí umas informações, os meus dados pessoais, que você pode entrar em contato, através do meu link, site, e-mail, Skype, Alberto Flor, Whatsapp. E na próxima etapa, envia os seus dados para o pré-cadastro. Garanta aí uma vaga do teu sucesso. Vamos dar continuidade a essa nossa conversa. Faça aí no final da página, você vai verificar, vai visualizar como fazer o pré-cadastro no final dessa página aí. Então não perca essa oportunidade não, vamos juntos e eu estarei em 24 horas por dia para te apoiar, para te dar todo o apoio necessário para o teu crescimento. Afinal de contas, como teu patrocinador.